E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como executar a técnica do pêndulo de forma correta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de tudo que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber a notificação, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Deixe seu like, já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. E claro, deixe seu comentário, o comentário de vocês é importante porque fomenta vídeos bacanas como esse aqui. No vídeo de hoje eu vou falar de um fundamento muito importante que todo motociclista já executou e executa esse movimento diariamente ou pelo menos toda vez que pega na motocicleta para pilotar. Quando você passa pelos cones, você está executando o pêndulo. Quando você faz a curva, você está executando o pêndulo. Quando você faz o zig-zag, você está executando o pêndulo. Quando você entra no 8, você também está executando o pêndulo. Ou seja, praticamente em todas as partes do percurso, durante a sua aula prática na autoescola, você está executando o pêndulo. E aí você deve estar se perguntando, Edu, o que é o pêndulo? Resumidamente, para vocês, pessoal, entenderem, o pêndulo nada mais é do que a arte de você inclinar a motocicleta nas curvas. Você já percebeu que alguns pilotos de moto velocidade, eles não viram o guidão dessa forma? Eles simplesmente inclinam a motocicleta para poder fazer a curva. Já observou isso? Então, isso se chama pendular. É você inclinar a motocicleta para poder fazer determinadas curvas. Claro que tem algumas curvas que você vai precisar virar o guidão. Outras, você vai executar a arte do pêndulo. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora na prática como vocês podem executar esse fundamento de forma correta. E depois eu volto aqui com mais algumas observações, algumas curiosidades, algumas ponderações desse fundamento que nós vamos executar agora. Vamos lá, pessoal. O percurso de hoje é bem simples também. Nós vamos testar a questão pendular. Você vai treinar um pouco mais a sua habilidade em saber manusear a motocicleta de um lado para o outro. Então, vamos trabalhar isso de que forma hoje? Nós vamos pegar ali do primeiro cone até esse último aqui e depois vamos entrar no zerinho. Para entrar no zerinho, eu já mostrei aqui como é que faz para poder entrar no zerinho. É utilizar a mesma técnica que a gente utilizou no 8. Vamos entrar no zerinho por aqui, dependendo do lado que a gente vier. Depende da esquerda ou da direita. Vamos entrar pelo canto, sempre pelas extremidades. Não entra pelo meio porque vai ser difícil sair lá. Entra pelo canto aqui. Quando a gente chegar aqui no cantinho do meio, vamos voltar por aqui. A diferença que na autoescola você chega nesse ponto aqui e joga a terceira, segunda, primeira. Aqui você vai fazer isso. Quando você entrar aqui, você já vai entrar e já vai entrar pendulando. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Até chegar lá no final. Essa atividade aqui, eu indico que vocês façam até vocês sentirem confiança. No dia a dia, pessoal, vocês vão utilizar muito essa técnica aqui. E sair de situações como essa daqui e já ter que pendular para a esquerda e para a direita. Ou até mesmo frear. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui na prática como é que vai ser essa técnica. Vou fazer bem devagar aqui para mostrar para vocês, para vocês verem como é feito. O objetivo aqui não é que você saia um especialista, não. Mas o objetivo aqui é que vocês ganhem mais confiança e mais técnica durante a sua pilotagem em situações como essa. A questão aqui é você trabalhar o pêndulo. Vamos lá. Como é que você vai trabalhar a questão do pêndulo? Primeiro, vou fazer uma forma bem tranquila, bem suave para vocês observarem. Entrei aqui, venho para cá. Trabalho para cá. De novo, trabalho para cá. Mais uma vez. Trabalho para cá. Bem lento. Trabalho para cá. E agora, entro no zerinho. Sempre devagarzinho, tá, pessoal? Olhando para outra ponta. Eu já falei com vocês sobre isso. Olha lá a ponta do azul lá. Já a gente pega beirando ele. Olha lá a outra ponta azul. Beleza. Agora, já vamos entrar de novo. Trabalho para a esquerda, para a direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E aí a gente sai do percurso. Vamos trabalhar isso agora de forma mais realista. Basicamente, essa atividade que a gente fez aqui, nós trabalhamos em segunda marcha. Você pode trabalhar segunda e terceira essa variação. Essa variação é importante porque vai te ajudar a ter noção do controle de embreagem de aceleração e de freio. Então, na atividade dessa que eu acabei de executar aqui, você executa mais ou menos umas cinco vezes. A questão do penduleiro é muito importante. Você não vai virar o guidão. Você sempre vai trabalhar lateralmente. E depois, trabalhar a questão do zerinho. Trabalhar o zerinho é basicamente a mesma questão que eu falei anteriormente quando você trabalha o oito. Você sempre vai entrar pelas pontas. Nunca esqueça isso. Isso é muito importante. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa você nem para receber as notificações e deixe o like de vocês que é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho